Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. Eu finalizei a parte do foguete aqui, acho que agora só falta entregar o traje, né? Deixa eu colocar a prioridade de 10 aqui, o Vitor já vai entrar, até onde esse foguete vai? 900, 900, vamos, 900, opa, tá faltando, pode pôr o máximo aí, mano. Deixa eu dar uma piscada aqui no meu oxidante. Aí tá vindo pra cá já, beleza. O outro foguete não tá aqui, mas deve tá voltando. É, tá voltando, 92%. Tá faltando oxidante aqui, por isso que eu não consigo ir muito longe. Tarefas, cadê o Vitor? Tem traje? Acho que não tem traje. Ah, vestimenta. Não tem traje. Posso fazer, eu posso soltar um aqui. Soltar um. Vai mais rápido. E aí eu faço... Então, os meus duplicantes, eu não sei o que aconteceu, mas eles pegaram o Sporo Zumbi. E não tem Sporo Zumbi na minha base. Não tem, mano, não tem. Normalmente você encontra no petróleo, né, o Sporo Zumbi, às vezes. Mas, de qualquer maneira, eles só descem com o traje. Seria impossível. Tá vendo, ó? Não tem, ó. Não tem. Aqui embaixo é impossível, né, por causa da temperatura. Aqui é pulmão de limo. Ele só vem aqui com o traje também. As bolhas tão arregaçando lá, a fumarola que tá soltando lá. Não tem germe na base. Não tem. Fora ali aqueles germes controlados ali. É impossível ter Sporo Zumbi. E dois duplicantes meus tão doentes, tão com o Sporo Zumbi. Ó, o foguete voltou. Tem que mudar o próximo local, né, agora. Quanto de aço ele volta aqui. Aí eu fui buscar minério de cobre. É verdade, eu cliquei pra mudar e esqueci de desmudar, né. Nossa, traz muito pouco. Que merreca! 200 quilos. A Rocha Igna trouxe bastante até, mas... É, asteroide errado. Deixa eu até mudar já aqui agora. É pra cá, ó. Tem que trazer o aço... O aço bruto. Caramba, a chuva de meteoro foi forte aqui, hein. Faltando alguma coisa aqui, não tá, não? Peraí. Por que que tem esse monte de regolito aqui em cima aqui? E tá fechada a porta... Tá em chuva de meteoro ainda? Não, não tá, porque essas portas estão abertas. Aconteceu alguma coisa aqui. Esse cabo aqui... Esse cabo aqui... Ele derreteu, não? Porque eu não lancei foguete. Muito estranho. O que aconteceu aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, os Drekos já estão bombando. Já tem três Drekos aqui dentro já, desse aqui. Do outro tem dois, mas tem o ovo. Preciso configurar isso aqui. Na verdade, preciso dar mais atenção pra essa área aqui, ó. Essa área aqui eu quero continuar esticando ela. Desmontar essa bomba. Puxa pra cá. Depois eu acho que eu vou puxar esse petróleo pra por aqui, ó. Se eu quebrar esses dois blocos aqui, eu consigo fazer esse petróleo descer pra cá. Porque... Eu quero tirar esses daqui e eu quero passar eles pra cima. Vou fazer uns blocos aqui e repetir. Ah, não, mas esse aqui tem que ser dessa altura aqui. Deixa eu ver. Ih, mano, tá esquentando aqui, hein. O que eu tenho aqui? Tem nenhum gelinho? Se eu tenho um gelinho, eu tenho. Eu tenho quatro toneladas de gelo. Só pra dar um... Um migué aqui dentro. Um em cada ponta. Uma aqui. E uma lá na outra ponta. Só pra gente dar aquela... Aquela baixadinha na temperatura aqui. Porque ficou temperatura remanescente, né? Ó, ouviu a canção. Ouviu a canção. Esse aqui não tá ouvindo a canção por quê? Ele passou de novo pelo período de ativação e o cara não veio tocar a canção. Espero que não resfrie demais. O gelo já derreteu antes de terminar a construção. O gelo já derreteu antes de terminar a construção. Vinte e cinco quilos de água. Vamos ver como é que ficou aqui. É, deu uma melhoradinha. Mas eu não entendi isso. Eles não vão terminar de construir? Eu preciso puxar petróleo lá. Preciso puxar petróleo do reservatório principal. Vou fazer isso agora. Vou continuar fechando aqui. Preciso puxar petróleo... Daqui, ó. Daqui agora ficou ruim de passar os canos aqui pra chegar até aqui, né? Então acho que eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr a bomba aqui. Nesse ponto. E aí aqui eu subo... Por aqui. E aí essa saída aqui tá certa? Pra superpressurizar. Misturar com o outro. Tá, vamos deixar pra ver o que acontece. Como é que tá os gases aqui. É, tá errado. Produzir um petróleo aqui primeiro pra fazer os dois airlock aqui pra poder jogar o outro gás aqui nessa área. E aquela bomba ali embaixo ali. Pode ligar aqui. Pode ligar aqui. Como é que tá aqui? Já vai começar a fazer... Gás natural de novo. Já, já. Olha isso. Vapor do lado de temperatura de menos 89, menos 91. Só que aqui eu fico nesse ciclo infinito, né? De vapor frio pingando aqui. Preciso baixar essa pressão de novo. Desconstruir logo essa área aqui, ó. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Remover já esses... Esses troços aqui. Esse material quente que tá aqui dentro é que eu vou descer ele todo. Essas automações aqui não existem mais. Isso aqui também não existe. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Tá vendo? A gente vai tirando as traqueiras. Isso aqui também. Não faz sentido nenhum tá aqui mais. Nem isso. Nem isso. Dá outro ponto de saída disso aqui. Ou puxar essa área aqui pra cá. Mais pra frente. Aí eu vou ganhar todo esse espaço aqui de base. Robot Slickster. Robot Slickster. É o bichinho do óleo, né? Robótico. Ele tem um olho biônico, é esse? O que que ele come? Vapor. Dióxido de carbono e gás ácido. Escreta aço. Meu Deus. Eu preciso fazer uma outra base voltada pra esses mods de criação. Vapor, dióxido de carbono e gás ácido. Esse bicho tá no lugar errado? Esse bichinho é que tá morando aqui embaixo. Pra onde eu levo ele? Tem que fazer um viveirinho pra ele. Peraí, qual a temperatura que ele suporta? Será que ele tá na lista aqui? Será que o cara teve esse... Caramba, o cara teve esse... O cara teve esse... Tem faixa confortável de 250 a 470 graus. Ele vai morrer de frio ali. Tipo, ele tem que morar aqui embaixo, aqui ó. Mesmo assim a temperatura tá baixa já. Acho que aqui não. Acho que aqui ele vive de boa. Nesse ponto aqui ele vive de boa. Vou fazer o seguinte. 96 dá aqui em cima dessa... Vou colocar aqui então. Na verdade ele vive aqui, né? Mais pra cá. Ué, tá dando pra construir a porta em cima do... Da placa de condução. Que estranho. Fazer um ponto de soltura aqui. E uma estação. Que beleza, pet. Construam. Temperatura... 127. Temperatura 50 graus. Isso aqui tá sendo responsável por... Equalizar essa temperatura aqui, né? Pra não virar vapor. Criaçãozinha de bolha. 1000%. Bolinha príncipe, bolha príncipe, bolha príncipe. Bolha príncipe, bolha príncipe. Já tem bolha... Densa. Então... O que que a gente faz? A gente faz um... O que que a gente faz? O que é isso? Enxofre. Eu vou criar... Aqui dentro. Vamos lá. Vou colocar aqui um... Uma incubadora. Que ela que vai garantir que o ovo vai ser trazido pra cá. Três incubadoras. Vou ligar nesse fio aqui mesmo. E o foguete tá pronto. Prontasso. Carregou. Carregou. Vamos lá. Mapo estelar. Continuando as pesquisas. Eu preciso pesquisar. Esse tem ferro. Mas se for pra trazer ferro, é melhor trazer o aço direto. Então não faz sentido trazer ferro. Magma. Gelo. Gás natural e hidrogênio. Ferrugem de óxido de carbono. Regolito. O máximo que eu posso ir na pesquisa é aqui. E mesmo assim eu só consigo descobrir qual que é o último material na segunda viagem. Mas tá bom. Tá fazendo nada, vai... Vai passear, vai. Por que que não puxou o pórtico? Ih, mano. O maluco? Ah, tá. Eu não liguei aqui a automação. Sempre esqueço. A automação de baixo você só liga quando você quer decolagem automática, tá? Se você quiser decolagem automática, você pluga o de cima no de baixo. Só. Se você não quiser decolagem automática, você deixa o de baixo sem nada plugado. Tá? Porque o sinal verde daqui, da cabine, ela manda o sinal de lançamento. Se você não plugar aqui, você tem que fazer a decolagem manual. Como esse aqui é um foguete de pesquisa, então tem que ser manual. Porque... Apesar que eu posso fazer duas viagens com esse aqui, né? Só que aí se eu esquecer, ele vai ficar indo uma pá de vez lá. Então é melhor deixar aqui de boa. Se quiser, você pode até colocar um aviso aqui, ó. No foguete, né? Um aviso desse aqui. Pra avisar quando tiver pronto o foguete pra fazer o lançamento. Inclusive, acho que eu vou fazer isso agora. Vou te remover essa ponte aqui. Desmontar. Vou aproveitar que o sinal já tá por aqui. Eles conseguem chegar aqui. Aqui eles conseguem chegar. Dois de distância. Vou plugar isso aqui aqui. Beleza. Hidrogênio. Situação, 21 quilos. Beleza. Isso vive dormente, né? Essa fumarola ganhando pressão. E a outra? Dormente. Volta em 16 ciclos. Essa daqui... Dorme em 50. Então tá tranquila. A água não vai faltar pra produção de... De hidrogênio. Eu já nem tô gastando mais tanto, né? Não consegui laçar. O bicho morreu. Tá. Pelo menos agora eu já sei. A minha próxima base, com certeza, vai ser uma base voltada só pra essas criações de mod. Mano, tá interessante. Tá interessante. Tá interessante. Os caras tão tendo umas ideias bacanas. Isso aqui eu posso desmontar. Também não ia aguentar a temperatura. Tinha que ter feito de termita isso aqui. E aqui, mano, o vapor já não aguentou o tranco não, ó. Já foi aqui o vapor, ó. Eu preciso começar a puxar esse magma aqui. Esse magma não. Esse... Essa rocha igne aqui, ó. Eu preciso começar a passar ela por aqui por dentro, ó. Pra esquentar essa parte de dentro do vapor. Só que eu não tenho material pra isso. Por isso que eu tô indo buscar o trilho. Infelizmente, eu sou obrigado a fazer... De minério ou de... Ó, eu posso fazer alguns trilhos aqui, ó. Vamos ver o quanto eu consigo fazer. Aqui no canto eu não preciso esquentar, que é já da onde veio o magma. Eu puxaria ele... Até aqui. Acho que vai dar, hein. O restante eu faço de amálgama de ouro. Ah, não vai dar pra passar ali. 198. E o restante eu faço com aço. Pode finalizar aqui. Aqui eu coloco uma saída de trânsito. Meu Deus do céu, mano. Tem que ser de aço também. Pra cá. E... Aqui. Eu preciso fazer o carregador de transporte. Esse aqui tem que ser de termita, né? É, tem que ser de termita. Carregador de transporte. De term... Eu tenho termita pra fazer assim, quer ver? Esses canos aqui, ó. Na verdade, essa parte superior aqui não precisa ser termita. Termita é só aqui, ó. Então desfaz esses canos aqui e deixa termita só nessa parte aqui. Eu tenho que controlar essa temperatura. Pera aí, que não é zero absoluto não, mano. Aqui é... Acima de menos... Acima de menos... 178. Aí, beleza. Agora eu tenho termita. Isso aqui... Isso aqui... Ele vai ficar nessa posição... Aqui. Putz, pior que... É, o que tá no chão, deixa no chão. O que tá no chão ali, já deixa ali mesmo. Deixa eu permitir a passagem. Aqui, deixa eu permitir o transportador. Plug aqui. Energia. Plug aqui. Preciso esquentar esse vapor aqui dentro. Beleza, esses dois resfriadores são de termita. E eu preciso isolar isso aqui de novo. Tinha aberto aqui embaixo aqui porque entrou gás ácido aqui dentro. Travou essa saída aqui com areia. Na verdade, eu já posso remover essas portas, né? Vou deixar elas aqui. Eu só preciso remover isso aqui, ó. Desmontar isso daqui. Eu não preciso mais tirar o material pra cá. E aí eu vou mandar essa rocha ígnea... Pra cá. E ela vai passar por aqui muito quente, esquentando esse vapor. Eu tenho placas de condução térmica já, tá tudo certo. Beleza. Vamos continuar fechando aqui. Aí, boa. Bloqueou. Bloqueou aqui a saída. É isso que eu queria mesmo. Mas não ficou acima de 500? Ficou, pô. O que que tá acontecendo? Tá ligado? Ah, ninguém veio operar, só. Aleluia. Ah, a prioridade é pra cima, tá certo. A certa prioridade dessa produção é lá pra cima. Depois vem pra cá. Se sobrar. É que eu tô fazendo dois trabalhos, né? Mas é bom manter assim. Porque aí eu deixo esse reservatório aqui. Como segunda opção. Porque eu tenho que vir a água pra cá primeiro, ó. Se eu ligar direto aqui. Eu vou processar o petróleo a 144 graus. E já tô fazendo isso no momento, né? Isso aqui tá resfriando essa área. Essa área é a área importante. Ela tá resfriada. Essa outra área aqui não tem problema. É, acho que eu posso ligar direto, então. Posso ligar direto. Porque senão eu vou estar com duas bombas trabalhando ao mesmo tempo. Isso aqui sai. Beleza. Aí, agora sim. Linha reta. Desmolta essa ponte aqui. Essa bomba aqui só vai funcionar quando essa bomba de baixo aqui não tiver mais petróleo. O petróleo tá saindo a 125 graus. Hum, mais um pouquinho esse petróleo. Não, tá bom assim. Perfeito. Vamos ver lá embaixo lá como é que tá. Tem dois alerta amarelo. Estabilizou em 75 graus aqui, pelo visto. Estabilizou. Conforme vai saindo semente, eles vão plantando ali. Tudo certo. Ok, agora eu preciso começar a trazer essa rocha igne aqui, ó. Que tá a 1.382 graus. Tudo. Vamos ver como é que vai se comportar isso aqui. Vamos acompanhar ela. Isso vai terá dar pelo menos duas passadas aqui, né. É, vou ter duas áreas de estabilização. Bom, ela chegando lá na outra ponta, um... Tá perdendo mais ou menos 600 graus. E ela tá pingando aqui. Rocha igne, 600 graus. Senão ela tá perdendo bem mais. Tá perdendo... Nossa. É, tá perdendo mais ou menos 700 graus. Ela tá perdendo nesse caminho aqui. Tá subindo a temperatura do vapor. Beleza. Secar aqui. Esse monte de líquido aqui tá... Não tá nos planos. Ok. Secar aqui também. Ok. Isso aqui é de termita, não vai derreter. Não vai entrar em sobreaquecimento, né. Acho que aqui é isso. A temperatura aqui só tende a subir. Aqui já tá subindo já. Já bateu 200 graus. 195 aqui, bom. 177. 150 mais ou menos. Mas tá subindo. Beleza, tá subindo. Perfeito. Ok, voltei a produção agora mais aceitável de petróleo. E aí, o vapor... 13 quilos. Eu tô conseguindo puxar o vapor pra cá, pra dentro. O que eu não quero é que o vapor condense aqui, ó. Nessa parte. Ele tá acabando derretendo aqui. Pinga de volta aqui embaixo. Impressão minha ou o cara pegou o limo por aqui e por baixo? Ih, caramba. Só tem uma bolha. Seis anos. Beleza, vai botar bastante ovo. Putz, cadê o ovo de... Bolha densa? O bar. Cadê? Aí, pronto. O que você tá fabricando? Isolante? Acho que é isolante. Já tenho bastante... Agora eu comecei a produzir bastante caniço, né? Que prioridade que tá isso aqui? Oito. Por que oito? Ó o viveirinho de dreco. Já tem quatro dreco já no primeiro. O segundo tem dois. Esse ovo ouviu uma canção. Tá incubando 52%. Muito bom. Aqui a gente continua fechando. Continua fechando. Essa área aqui, provavelmente eu vou mexer nela no próximo episódio. Deixa eu já começar a abrir aqui. E aqui. E aqui. E aqui vai ter mais transformadores. Gás natural, suave. E tá vindo a menos 177. Então é o suficiente pra ele ficar líquido. Se ele fica líquido aqui dentro... Significa que eu vou ter cada vez menos gás natural aqui. Então o vapor vai ter mais espaço de entrada. E por fim vai poder entrar o gás ácido. Então eu vou manter... Essa temperatura aqui. Só só lembrar quanto que ele congela aqui. Ele congela... A menos 182. Tá, beleza. Tá mantendo ele a menos 179. Às vezes vem menos 190. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu ver como é que estão os foguetes. Antes de finalizar. Já foi e já voltou, meu filho. Você tá bruto mesmo, hein? Ou ele não foi? Acho que eu esqueci de clicar e iniciar a missão. Tudo bem. Beleza, agora foi. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal.